Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tubicins, estamos de volta com a T-Sins 4 com a série Not So Barry e no episódio anterior nós nos mudamos para a nossa nova casa, então se você não assistiu, assista e se você não assistiu também a construção da casa, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem porque eu postei esses dois vídeos, tá? E meus amores, me sigam na StreamCraft, eu estou fazendo lives lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, eu fico mais ou menos umas 7 horas jogando com vocês então é muito legal a interação, a gente conversa bastante, a gente ri bastante e se vocês quiserem fazer parte, é só ir lá e me seguir, cria uma conta, é muito fácil, muito rápido confirme o seu e-mail, tá? Confirma a sua conta e vai lá e me procura Isa Reis, vai estar minha fotinha lá, aí você começa a me seguir e assiste as lives junto também porque vai ser muito legal ter vocês por lá, já tem uma galerinha que é daqui do canal que foi pra lá, então eu estou super feliz e tem aplicativo pra celular e você pode assistir também pelo computador, então é muito simples, gente, é muito fácil façam isso, me sigam lá pra gente ficar juntinho e me sigam nas redes sociais também porque eu aviso quando sai vídeo novo e aviso também quando eu vou fazer lives, tá? quando vai começar as lives eu aviso lá também e outra coisa, meus amores, compartilhem esse vídeo porque o YouTube não está mandando notificações, então compartilhem esse vídeo deixem o seu like também porque ajuda bastante eu pretendo continuar com o canal, mas eu preciso da ajuda de vocês porque se piorar, gente, eu não vou perder mais tempo, entendeu? eu vou perder o canal, sério, se piorar, aí não tem como, né? não tem o que fazer, então eu preciso da ajuda de vocês e é isso, vamos começar deixa eu dar play aqui hoje é terça-feira, ela trabalha, tá? só que amanheceu nublado, eu queria muito mostrar a casa pra vocês com sol mas no vídeo lá da construção eu mostrei, tava bem ensolarado aqui que triste, né? é, sim fazer o quê? não posso mandar no tempo? quer dizer, eu posso, né? se eu comprar a máquina do tempo, aí eu mando é verdade gente, eu tô com dois mil simoleons, eu não tirei exatamente tudo porque tem algumas coisas que eu ainda vou colocar porque eu esqueci de colocar quando eu tava fazendo a construção essas coisas sempre acontecem então eu vou comprar aqui o potinho de ração dos meus gatinhos eu vou comprar um potinho pra deixar aqui embaixo outro pra deixar na parte de cima quando eles crescerem e conseguirem subir a escada ou se eu levar eles lá pra cima e vou comprar brinquedinho de gato mesmo, tá? então eu vou comprar esse aqui com a base amarela que é muito fofinho meu Deus, que coisa fofa eu vou deixar aqui eu não sei se eles vão conseguir brincar, mas eu espero que sim e eu vou comprar também o potinho de ração não tem amarelo, né? não então eu vou comprar branquinho vou deixar um aqui bem no meio mesmo pra eles conseguirem comer pra não atrapalhar em nada acho que pode ser só um, né? não sei quando acabar a ração eu coloco mais coloquei um aqui vou colocar um na parte de cima acho que aqui na parte de cima eu posso colocar dois tentar colocar dois, né? vou colocar um aqui e onde? pode ser um aqui e deixa eu ver deixa eu ver onde? 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 não sei acho que pode ser aqui acho que não atrapalha não, só vou deixar um também e vou colocar um lá fora aí vai ter bastante lugar pra comer pronto, aqui fora e aqui fora eu poderia colocar uma tendinha também, né? pra ficar fofinho poderia ter com coisinhas amarelas, né? ia ser uma coisa mais fofa mais fofinha nesse mundo mas não tem então eu vou deixar branquinha mesmo então aqui tá a casinha o que mais que eu ia colocar? eu vou colocar uma mesa de xadrez, tá? porque no trabalho dela ela tá precisando usar xadrez pra... precisando usar xadrez é ótimo, né? nossa, essa aqui é 750 mas eu vou colocar porque é a mais bonita e eu vou colocar aqui, ó eu preciso ficar treinando o xadrez com ela pra ela ir bem no trabalho, né? pra ela... esqueci a palavra esqueci completamente vocês sabem, né? que eu sou assim uma pessoa um pouco esquecida um pouco quase nada então tá bom coloquei aqui são essas coisas que eu precisava ah, falta a caixa de areia a caixa de areia meu Deus são os retoques finais, né? a caixa de areia eu tenho que colocar uma aqui embaixo eu vou colocar aqui do lado de fora eu vou colocar aqui na frente, ó né? eu acho que aqui do lado de fora vai ser bom aí eu coloco uma do lado de fora na parte de cima também porque nós temos uma varanda então cadê? vai ser dessa laranjinha vou deixar uma aqui e uma ah, tem essa com formato de gatinho tem amarela? não, tem laranja vai ser essa com formato de gatinho espero que não bug, né? quer um CP? e eu vou deixar outra aqui ótimo isso mesmo deixa eu dar play aqui hoje vai ser mais ou menos o vídeo dos retoques finais, tá? deixa eu encher aqui as tigelas eu vou encher as três não, as três não vou encher essas duas aqui que estão dentro de casa ó, já vai usar já vai ou não não é a banqueca tá curiosa? tá entrando debaixo do carro cadê o algodão? o algodão tá aqui tristinho não sei o que não tá tristinho, né? tá? como que eu posso dizer? não está muito bem não está muito bem essa criaturinha ih, o pessoal veio me visitar dessa maneira igual vieram me visitar no trailer vocês lembram? não eu vou convidar os vizinhos pra entrar vai senão eles vão reclamar que você não convida é, pode entrar não passando nada pros meus gatos tá bom eu não consigo convidar pra entrar como assim? vem pra cá vem pra cá eu não sei mas eu acho que é o algodão que tava com vontade de usar o banheiro né, meu bebê? é, isso mesmo então a caixinha tá funcionando é isso que importa como assim? vem pra cá lamina você não consegue descer por causa do pote? você tá falando sério? não sei que é por causa do pote de ração ou é por causa daquele negócio ali embaixo do toquinho de madeira acho que é peraí meu Deus não sabia que atrapalhava tanto assim vamos ver se agora ela consegue descer agora sim é, atrapalha ali que pena ou não não é isso ué? pode ser o pote de ração também peraí peraí que ela tava conseguindo se locomover facilmente aqui dentro da casa não é possível não é possível é sim é, o pote de ração tá podia ser as duas coisas né então já tirei já tirei do nosso caminho deixa eu convidar os vizinhos pra entrar eu vou convidar esse aqui porque ele tá bem ah não todo mundo ficou bem agora ah não não esses dois não estão bem eles estão com um tique tique nervoso vai ela não tá querendo gente ela tá com medo de convidar o pessoal pra entrar ele tá possuído também ai meu deus vai assim mesmo e aí vocês querem entrar? pode entrar meu deus do céu o que eu fui fazer na minha vida já vamos limpar essa caixinha de areia e o bom é que eu fiz essa escadinha bem baixinha e os gatinhos conseguem descer isso é maravilhoso só que eu tenho que colocar comida aqui embaixo vocês estão com medo meus amores esse meu mouse aqui fica bugadão enche aqui antes de subir pra dormir tá bom vamos encher claro vocês estão com fome? é fominha? acho que sim vão até sair de perto meu deus do céu deixa eu vir dormir não sei se é bom eu vir dormir né ou se é perigoso eu vir dormir eles me matarem dormir já pensou gente? que trágico credo é verdade mas eu vou dormir ela tá cansada daqui a pouco ela vai trabalhar faltar uma hora mais ou menos assim pra ela ir trabalhar exatamente 53 minutos né agora 52 porque passa muito rápido vou deixar ela tirar um cochilo mesmo e olha essa sujeira aqui não não é pra brincar na sujeira bebê não é eu não consegui arrastar pro lixo porque né eu coloquei o meu lixinho básico aqui que a gente pode jogar tudo e ganhar simoleons dessa maneira também e o meu gatinho tá comendo tava com fome né o algodão né é a panqueca é diferente a panqueca puxou sorvete puxou a kiwi o algodão o algodão puxou o pai é a cara igualzinha do pai gente olha vamos ver o nosso gatinho filhote fazendo suas necessidades assim bem de perto é claro coisa boa já tá tudo fedido vou ter que limpar vou limpar tudo isso pra manter a nossa casa em ordem e continua nublado né vamos torcer pra algum dia da semana fazer um solzão aí pra vocês verem deixa eu ver aqui no calendário é quinta-feira vai fazer sol então vamos esperar até quinta-feira tá pra vocês verem como vai ficar aqui vai ficar muito lindo então é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio espero que estejam me acompanhando nessa série e todas as outras e até o próximo vídeo até amanhã tchau 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 Obrigado.